Desejo cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, bom é estar neste lugar, Deus já tem falado conosco, podemos sentir a sua presença, eu quero crer que você que veio aqui já pôde sentir um gostinho da presença de Deus através do seu Santo Espírito neste lugar, abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos capítulo 9 versículo 2 até o versículo 8, Evangelho de Marcos capítulo 9 versículo 2 até o versículo 8, hoje estamos aqui para participarmos da ceia do Senhor, relembrando assim o verdadeiro sacrifício, Ele, Jesus, é a pessoa principal, aleluia, aleluia do culto. Marcos 9, 2 diz, seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os, sós, a parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandantes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhe exilias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse, mestre, bom é estarmos aqui e que façamos três tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizer por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu e dela uma voz dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi e de relance olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles senão Jesus. Amém. Quero estar assentados por bondade. Graças a Deus, meus queridos irmãos, pelo texto que lemos aqui nesta noite. Sabemos que nós estamos nos dias atuais enfrentando dias, e dias difíceis e cada dia parece que se torna mais difícil, mais perto da vinda de Cristo. Enfim, a igreja continua lutando. Sabemos que nos dias atuais, há religiões formadas por homens, criada por homens, mas a religião revelada por Deus e que esta revelada por Deus é divina. Nós sabemos que tem religiões que pregam a salvação pelas obras, mas a igreja de Cristo prega pela graça. Somos salvos pela bendita graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O cristianismo, se for ver, é a revelação do próprio Deus para mostrar o plano redentor para a humanidade. Viver o cristianismo. Não é dizer eu pertenço ao cristianismo, mas eu vivo o verdadeiro cristianismo. O Cristo vive na minha vida. Homens, nós sabemos que nos dias de hoje, eles querem, eles dizem ou acham que para chegar a Deus, eles podem chegar pelos seus próprios méritos. Homens, nos dias atuais, que quando se levantam, se levantam para querer dizer o que Deus deve fazer, ao invés de ele ouvir o que Deus quer que ele faça, as coisas parecem que estão se invertendo. Meus queridos irmãos, homem que acha que chegar à presença de Deus com seus próprios méritos, eu quero dizer que é se esforçar de forma inútil. não terá resultado positivo. Homens, que na realidade, eles não procuram conhecer a Deus, mas eles querem sentir somente em estar bem. Quer dizer, que nem disse o profeta Oséias quando ele relata um texto conhecido, nós leitores da Bíblia. Meus queridos irmãos, o homem, conforme eu fiz menção, ele estando bem, ele se achando bem, não precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus é muito mais profundo do que eu e você estarmos bem. A natureza humana tem a tendência de achar que estarmos com saúde e bem financeiramente a estar bem, mas e espiritualmente? Oséias, no capítulo 6, versículo 3, ele diz, Então conheçamos e prossegamos em conhecer ao Senhor, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva, como a chuva seródia, que rega a terra. Sabe o que quer dizer isto? Que nós devemos dedicar ao Senhor cada vez mais, procurar em servir ao Senhor cada vez mais. E como certo que Deus venha ao nosso socorro, ele nos diz como que ao nascer do sol, como que os teus olhos veem o sol nascer. Quando você procura conhecer a Deus, tão certo é a vitória, as mãos estendidas de Deus sobre a sua vida. Mas quando você procura conhecer a Deus, como a chuva seródia, é a chuva que bate na primavera e desce sobre a plantação e vai até a semente e ali passa a germinar. Não é uma chuva temporã, que é aquela do verão, que bate e bate forte. E você diz, esta chuva rendeu muito, quando trouxe muito prejuízo. Mas aquela chuva que foi descendo lentamente, sem muito barulho, foi enchendo a terra, foi encharcando, foi ali umedecendo e foi penetrando na terra, nas raízes e veio a dar fruto. Assim devemos ser. É como a chuva seródia. Deixa descer a chuva de Deus sobre a sua vida. Existem chuvas temporãs. Existem muitas chuvas que estão fazendo barulho, mas estão secas. São como que latas vazias. Fazem muito barulho, porém sem unção e sem graça. Sem testemunho, sem caráter e sem moral. Sem conhecer a Deus de fato. Meus queridos, os discípulos, quando nós lemos aqui o texto da transfiguração a respeito de Jesus, eles andavam com Jesus, mas eles não conheciam a Jesus na sua intimidade com o Pai. Jesus tinha uma intimidade muito profunda com o Pai. E eles não estavam entendendo esta intimidade que eles deveriam ter com o próprio Jesus com quem eles estavam andando todos os dias. Há pessoas nos dias de hoje, não são poucas, são milhares e de milhares que pregam um cristianismo e pregam um evangelho barato, sem Deus, sem salvação. Um evangelho da prosperidade, um evangelho da cura. Mas meus queridos, nós sabemos no texto que nós lemos que a glória desceu. Jesus foi transfigurado porque ele orou. Tem pessoas que vão ser someros espectadores como Pedro. Ali os discípulos que subiram. E Pedro fez uma pergunta ainda. Quando no versículo 5, querendo armar tendas ali para Moisés, Elias e Jesus. Sabe o quê? Os discípulos subiram. Os três discípulos subiram atrás de Jesus a reboque. Tem muita gente que às vezes está querendo servir a Deus a reboque. Tem muita gente que quer chegar ao monte. Mas quando chega ao monte, que deveria estar atento. Tendo intimidade com Deus, buscando a face de Deus, orando. A glória de Deus desce e ele vê. Mas ele parece que não percebe a profundidade da glória. Ele é um mero espectador. Nós estamos aqui não para ser meros espectadores, meus queridos. Mas nós estamos aqui é para sentir no nosso ser. Aleluia! Esta glória de Deus no nosso ser. Porque quando a glória desceu, Jesus estava orando, meus queridos. Se eu não orar, se você não orar, a glória não pode descer. Mas quando tem um justo que ora, que clama, a glória desce do céu. Ah, nós somos transfigurados. O nosso rosto começa a mudar. Há uma mudança no nosso ser. E que as pessoas começam a perceber. Parece que vejo brilho. Parece que vejo uma glória. Mas é a glória do eterno. É a glória do poderoso. Eu sinto a glória de Deus aqui neste lugar. Pedro, Tiago e João, os discípulos íntimos de Jesus. Eram próximos de Jesus. Parece que não estavam entendendo a intimidade que ele estava tendo com o Pai. Quando de repente se manifesta ali, Elias e Moisés ali no monte da transfiguração. E ali quando Jesus, o monte sugerido pela tradição, o monte de Tabor. E Jesus é transfigurado ali, meus queridos irmãos. Sabe o que eu posso perceber ali? Quando eles começam a ver aquilo. Eles começam a ficar extasiado. É como ficar em êxtase. É como ficar anestésico. Estar com uma anestesia. Sabe o que eu percebo e extraio desse texto? Tem pessoas que tem visto, tem ouvido, tem presenciado. E tem alguns momentos ficado em êxtase. Tem anestesiado. Mas é a sua alma. A sua alma está em anestesia. Ele dorme. Ele não está acordado. Ele não está atento. Nós não devemos dormir como os demais. Diz o apóstolo Paulo. Mas devemos ser sóbrios. Sóbrios. Sabendo que nós estamos entendendo. Não é como o motorista que vai se embriagar e pega o volante do veículo e sai pelas ruas. Ele não está sóbrio. Ele está colocando a sua vida em risco. E a dos outros que estão se trafegando ali pelas ruas. Meus queridos. O que Deus quer dizer é que nós devemos ser sóbrios. Mas muita gente tem se embriagado com as coisas do mundo. E não se apercebe. More ele. Mata outros. Deus vai requerer. Deus fala nesta noite. Deus dá uma alerta para nós aqui. Deus nos chamou. Não para matar. Mas para ajudar. Estender a mão. Salvar. Através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Bom é estar aqui neste lugar. Subiram ao monte. Subiram ao monte. Tem pessoas que sobem ao monte. Subiram ao monte. Não é sinônimo de espiritualidade. Meus queridos. Aleluia. Subiram ao monte. Não é sinônimo de espiritualidade. Os discípulos subiram. Mas as suas vidas. Estavam. Parece que em carência espiritualmente. Não estavam entendendo. O mover de Deus naquele lugar. Não basta subir ao monte. Precisamos ter uma vida. Onde podemos subir espiritualmente. Aleluia. Ter intimidade com Deus. Jó certa vez. Ele diz. Eis que também agora. A minha testemunha está no céu. E nas alturas o meu testemunho está. Nada melhor do que o meu próprio Deus. Servir de testemunha da minha vida. Esconder do homem. Você pode se esconder. Mas de Deus. Você não se esconde. Você pode dizer. A minha testemunha. Emanahekamanagashandarai. Já podia dizer. Deus é minha testemunha. Ele sabe da minha integridade. Ele sabe da minha vida com Deus. Se tem acusadores. Não importa. O que importa. É que Ele sabe. Conhece. O meu íntimo. Emanahashandarai. No capítulo 8 de Marcos. Nós podemos ver Jesus falando da cruz. Meus queridos. No capítulo 9. Fala da sua manifestação. Da sua glória ali. Quando desce. Tem gente. Meus queridos. Querendo glória. Sem passar pela cruz. Não tem glória. Sem cruz. Não se adquire. As coisas. Sem cruz. Evangelho barato. Por aí. Sem cruz. Meus queridos. E eu tenho. Te dizer algo. Esta semana. Eu estava dizendo. Para minha esposa. Sobre maldição hereditária. Eu disse. Eu disse assim. Olha. A maldição hereditária. Ela é quebrada na cruz. Quando nós. Aceitamos a Cristo. Pode dizer. Pode fazer o que quiser. Pode fazer feitiço. Pode fazer macumba. Pode fazer o que quiser. Não importa. Não pega. Volta para quem fez. Mas para quem é salvo. É protegido pelo sangue do cordeiro. Aleluia. Os discípulos. Eles não sentem a necessidade de orar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem sentido. Necessidade de orar. Responda para você. Dentro de você. Você consegue passar um dia sem orar. Passar alguns momentos sem orar. Eu disse para minha esposa. Eu disse até. Olha. Você me perdoa. Ela disse. Eu não sei. Eu falo com ele. Eu estou no carro. Falo com ele. Ele parece que não me escuta. Às vezes tem que dar uma cutucada. Eu estou tão desligado. Meus irmãos. Do que às vezes ela está falando. Que eu estou ligado lá em cima. Que às vezes ela diz. Mas tu não presta atenção. Mas é que eu tenho essa comunhão. Com meu pai. Com meu Deus. Aonde eu falo com ele. Vim de viagem hoje. Falei língua estranha no caro. Chorei. Falei com o pai. Me alegrei. E eu disse como é bom. E eu depois passado um tempo. Eu disse assim. Eu nem me lembro de onde que eu passei. Parece que eu. Parece. É como que o Espírito Santo foi conduzindo. Eu disse. Nem me lembro. Por um trajeto. Já estou aqui. Parece que nem sei. Como é que passei por lá. A presença de Deus. Era tão real dentro do veículo. Que eu senti a glória de Deus. Que bom que você pode sentir a glória de Deus. Onde você está. Você não tem vergonha. A presença de Deus. Ela deve ser real na nossa vida. Emanacandarabashai. Aleluia. Os discípulos estão diante da manifestação da glória de Deus. Mas em vez de orar eles dormem. Que tristeza. Jesus ele foi transfigurado porque ele orou. Aleluia. Aleluia. Se nós formos ver por determinado momento. Quando Pedro fez a pergunta conforme fiz menção aqui. Ele diz assim. Olha. Ele faz uma colocação. Porque não tinha o que falar. Então Pedro tomando a palavra. Disse mestre. Bom é estarmos aqui. E que façamos três tendas. Uma para ti. Uma para Moisés. E outra para Elias. Que situação terrível. Aonde estava o pensamento ou coração de Pedro. O evangelho de Lucas narra. De que a conversa era sobre a crucificação. Sobre a partida de Jesus de Jerusalém. Lá o evangelho de Lucas ele traz essa narrativa. O evangelho de Lucas faz essa menção. Mas meus queridos irmãos. Eu vejo aqui. Um grande erro de Pedro. Comparando. Moisés e Elias. Igual a Jesus. Quer dizer. Uma tenda para cada um. Mas de repente foram envoltos de uma nuvem. Da glória de Deus. Moisés e Elias não estavam mais ali. Claro que Moisés. Aquele homem abençoado. Elias aquele grande profeta. Mas não estavam mais ali. Deus dá uma advertência. E ele diz algo. Para os discípulos ali. O que eles tinham que fazer. Parece que eles estavam maravilhados ao ver. Moisés e Elias. É como que hoje o coração da gente se entristece. Quando pessoas querem participar de determinados eventos. Por causa de cantores e pregadores. Que são mais artistas do que pregadores e cantores. Pessoas que vêm para apresentar-se para a plateia. Mas não apresentar a Deus. Pessoas que perguntam quem é o pregador. Porque dependendo quem é. Eu não vou. Você não veio aqui por causa do pregador. Mas você veio aqui porque Jesus. Através do seu Santo Espírito. Está neste lugar. Eu sinto a minha alma fortalecida. Criada desde o berço. No Evangelho. Mas tive um encontro com Jesus. E aprendi. Louvo. E sou um homem feliz por isto. E entendo que Deus tem suas formas de trabalhar. Mas aprendi a valorizar e a dar crédito ao meu Deus e saber. Que meus queridos. Que Jesus é muito mais que Moisés. Jesus é muito mais que Elias. Jesus é muito mais que João Batista. Jesus é muito mais que o Papa Francisco. Jesus é muito mais que Paulo. Jesus é muito mais que Lutero. As pessoas estão idolatrando homens. Mas nós precisamos adorar. Aquele que morreu. Numa cruz pelos meus e os teus pecados. Aleluia. E a palavra de Deus. Meus queridos. Ela nos fala. Numa palavra maravilhosa. Em Filipenses 2 e 9. Pelo que também Deus. O exaltou soberanamente. E lhe deu um nome. Que está acima. De todo o nome. Um nome. Sobre todos os nomes. Os nomes famosos. Ah podem ser. Podem ser quem for meus queridos. Mas o nome de Jesus. Supera todos eles. Supera todos eles. Você tem o privilégio dos privilégios. De poder estar no templo nesta noite. E sentir esta gloriosa presença. Ah do Espírito Santo em nosso meio. Sentir a presença deste Jesus. Através do seu Santo Espírito. E dizer Jesus. Obrigado Jesus. Obrigado pelo teu sacrifício. Obrigado Jesus. Eu sei Jesus que valeu a pena. Cuspiram em ti. Bateram em ti. Prenderam. Fizeram tantas coisas. Ah. Te crucificaram em uma cruz. Mas meus queridos. O diabo tentou impedir a crucificação de Jesus. Desde a sua infância. Quando quis levantar Herodes. Para matar as crianças. Mas Jesus foi salvo. Aí depois o diabo não conformando-se. Tenta a Jesus. E diz. Todo o reino do mundo eu te dou. Tudo eu te dou. Se prostrar-des. Me adorar-des. E esta passagem está lá. Em Mateus. Meus queridos irmãos. Há no capítulo 4. E o versículo 8. 9. E o versículo 10. Mas quando Satanás diz aquilo. Jesus dá uma resposta. Retiro de Satanás. Porque está escrito. Jesus diz. Está escrito. Tem gente meus queridos. Que está ouvindo vozes de pessoas. E não ouve o que está escrito. Ouve o que está escrito. Ouve o que Deus te diz nesta noite. Disse Jesus. Está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás. E só a Ele darás culto. Aleluia. Eu posso glorificar o Senhor. Como é bom estar aqui. Mas Pedro queria se reservar. E eu estava muito folgado. Queria ficar em uma tenda. Quem sabe fechada. Num lugar lá. Embora que nem para eles. Eles pediram. Mas certamente. Ficar aqui é melhor. Vamos ficar por aqui. Meus queridos. Jesus não foi para o monte. Para ficar lá no monte. Ele passou pelo vale. E tem pessoas. Que querem armar as suas tendas no monte. E não querem passar pelo vale. Mas que você possa passar pelo vale. Que você possa entender o que Deus quer dizer. Jesus Cristo era o centro da atenção. Quando Deus fala para os discípulos. E Ele diz para eles. Meus queridos irmãos. O seguinte. Quando o próprio Deus se manifesta. Este é o meu filho amado. A Ele ouvir. Não é Moisés. Não é Elias. É Ele que vocês tem que ouvir. Você está dando ouvido para vozes por aí. Deus manda você ouvir aí a voz de Deus nesta noite. Ouça o que o Espírito Santo te diz. Tem pessoas que deixam palavras cair. E passam por cima. E depois o rolo de Satanás passa em cima de você. E você quer questionar com Deus. Deixaste palavras. Que Deus transmitiu a ti cair. Que não deixe. Nenhuma palavra do Senhor cair. Mas aplique-as todas no teu coração. E verás o que Deus fará da tua vida. Há um hino que diz. Pregadores de rosas. Tem muito pregador de rosas por aí. É. Quem sabe nesta noite alguns gostariam de ouvir um pregador de rosas. Somente falar coisas boas. Mas eu quero te dizer que tudo o que eu falo. O remédio nem sempre é doce. Mas ele é para sarar. A enfermidade. Às vezes ele é amargo. Às vezes arde na ferida. Mas precisa passar pelo processo. Pregadores de rosas. Mas o hino diz. Pregue os espinhos também. Que as rosas têm espinho também. Querem pregar só rosas. É muito bonito você olhar para as rosas. Mas para apanhá-las. Para acolhê-las. Muitas das vezes você se fere. Os espinhos estão ali. Não importa o que venha acontecer no caminho. Seja pregador do que for que Deus esteja na sua vida. Se for para pregar algo que vai ser uma benção. Prosperidade. Teologia da prosperidade. Está ali parece que é em alta. A sociedade procura. Parece que estamos vivendo os tempos do profeta Zacarias. Profeta Geu. Quando estavam nas suas casas belas e bonitas. Adornadas. As madeiras que eram para o templo. Usavam para as suas casas. Não desvia aquilo que é do Senhor. Para colocar dentro da tua casa. Porque Deus haverá de cobrar de ti. Assim diz o Senhor nesta noite. Eka managastion de riga managashandarai. Não tire as madeiras da casa do Senhor. Para botar dentro da tua. Mas traga para o Senhor. O que é dele. E Deus te honrará. Eka managashandarai. Isso aqui é para benção. Isso aqui é para vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor está falando nesta noite. Aleluia. Certo dia. Quando estavam ali. Os discípulos discutindo. Logo que Jesus desce do monte. E aí estavam discutindo com os escribas. E de repente Jesus diz. O que vocês estão discutindo? Mas entre a multidão. Um homem clama. Clama por socorro. Enquanto os discípulos estavam discutindo picuinhas. Com inimigos da obra. Tinha alguém clamando. Quando você está às vezes discutindo coisas. Que não edifica. E está esquecendo. Da grande obra que Deus tem que dizer. A alguém clamando. Um homem gritando. A mestre. A mestre. Eu tenho um único filho. E ele está endemoniado. Esta não é a hora para discutir com os escribas. É a hora de eu e você. Se levantar. E deixar as picuinhas de lado. E seguir em frente. E saber. Que ao pé da cruz. Nós encontramos a vitória. E Deus nos usa. Os discípulos não puderam expulsar. Por quê? Porque faltava alguma coisa. Faltava oração. Estavam preocupados com algumas coisas. Meu Deus. Muita coisa que eu estou falando aqui. Acredite. Se você queira. Levar a benção para a tua casa. Deus está dando aqui. Deus está mandando do trono. Eu disse. Deus. Eu não quero dizer uma palavra. Que seja minha nesta noite. Use a minha boca como um porta-voz. O meu desejo. E eu vou lutar por isto. Meus queridos. É manter uma igreja viva. Uma igreja pentecostal. Que ainda fala a língua estranha. E que batismo com o Espírito Santo. É para os nossos guias. Aleluia. O que você tem discutido por aí? As redes sociais. É uma imundícia por aí. Que é mais destruição. Do que edificação. E aí. Os crentes. Alguns. Alguns. Usados pelo inimigo. Em vez de fazer disto um meio. De arrancar almas do inferno. Ele prefere armar a sua tenda no monte. Ficar em quatro paredes. E ficar às madrugadas em redes sociais. Assistindo pornografias. Mas nesta noite Deus te chama para uma letra. Não seja como tal. De um homem. Que se dizia crente. Mas foi encontrado na sua casa nu. Com revistas pornográficas. Não seja como o homem. Que queria sair da ceia. Para assistir um jogo de futebol. E saiu antes da esposa. E a esposa o encontrou sentado. Porto no sofá. Seja um homem. Que não tenha pressa. De sair do templo. Mas que vem aqui. Com compromisso. Com uma responsabilidade. Para dizer. Eu estou aqui. Não com medo de Deus. Mas porque eu o amo. Eu o amo. Eu quero adorar. Eu sirvo a ele de coração. Ima na endere managashan darai. Tchekamanagashan darabalagashai. Ai te konderi managashaka managashan darai. Ai te konderi managashan darai. Ae te konderi managashan. Lembrando. aleluia, onde estão os crentes batizados com o Espírito Santo onde estão os pentecostais não vamos deixar os tradicionalistas fazer nós perdermos a nossa identidade em Cristo mas sejamos crentes verdadeiros esta noite nós cantamos aqui quando eu cantei eu chorei quantas pessoas cantam sem saber o que cantaram sim eu amo a mensagem da cruz eu amo tanto a mensagem da cruz que nós cantamos até morrer eu a vou proclamar você vai até morrer você vai proclamar até morrer não esqueça não tem glória sem passar pela cruz capítulo 8 de Marcos Jesus falou da cruz o profeta Isaías falou dele meus queridos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e quem sabe o que é padecer e como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado e dele não fizemos caso mas ele foi ferido ele foi ferido ele foi ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades o castigo que nós traz a paz estava sobre ele pelas suas pisaduras nós fomos sarados ele foi oprimido ele foi humilhado mas não abriu a boca como um cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores ele não abriu a boca Deus me guarde passei hoje a tarde falando com Deus eu disse Deus essas coisas materiais desta vida não vale a pena parece que eu estava me desligando de tudo que era bem material de casa, de tudo que às vezes nós precisamos eu disse o mais importante é Deus cuidar de nós da velhice eu ainda sou novo mas aí eu já pensei assim tem que me preocupar com a aposentadoria mas nós temos que ter cuidado para isso não ser a primazia da nossa vida tem gente que está trabalhando só para a sua aposentadoria e não trabalha para Deus Deus te chamou, não foi só para isso não meu querido irmão, minha querida irmã Deus te chamou para um propósito muito maior aposentadoria um dia vai ficar um dia vai terminar mas a nossa vida com Deus vai continuar levarei eu também minha cruz até por uma coroa trocar tem pessoas que querem a cruz não querem sofrer meus queridos com Jesus muitas das vezes é sofrimento é renúncia às vezes somos feridos no caminho às vezes cambaleamos ah meus queridos irmãos às vezes parece que o pavio está fumegando a cana parece que está rachada mas diz o Senhor que o pavio que fumega vai se você deixar o Espírito Deus assoprar na tua vida entender o reino de Deus na tua vida o reino de Deus que Jesus quis implantar na nossa vida através da fé é para que lutemos e lutemos aos pés da cruz mensagem sem cruz meus queridos que não tem cruz porque a cruz é sofrimento a cruz é humilhação pessoas que querem viver uma vida sem sofrimento e sem humilhação sem tantas coisas mas meus queridos é na cruz que nós sofremos nós padecemos mas um dia nós vamos trocar por uma coroa esteja em pé que eu já vou orar aleluia aleluia vamos cantar o coro Ludo e Cruz sim eu amo a mensagem da cruz vamos cantar todos juntos não me entendem não me interpretem eu saio com o coração eu tinha outras coisas marcadas aqui mas Deus Deus tem suas formas de trabalhar eu creio que Deus falou nesta noite e Deus quer salvar vidas e restaurar vidas Deus quer restaurar vidas tem vidas que estão por um fio e se o fio estourar eles quem sabe seriam como aqueles judeus que veio uma voz do fundo do inferno para tentar a última oportunidade de impedir que Jesus morresse numa cruz era dizer desça da cruz e nós vamos crer em você quanta gente está te desafiando por isso desça mostra quem tu és mostra quem tu és e aí eu vou acreditar em você cuidado tem mensagens satânicas por aí os judeus diziam desça da cruz e nós vamos crer que tu quem tu és mas Jesus bebeu o cálice amargo ele não desceu porque se ele descesse da cruz nós desceríamos ao inferno por ele não ter descido da cruz eu e você não desceremos ao inferno mas subiremos aos céus cantem grande cante tem alguém para Jesus nesta noite tem alguém para aceitar reconhecer Jesus como salvador da sua vida vem à frente em nome de Jesus hoje é dia de salvação hoje é dia de renovo hoje é dia de redenção venha em nome de Jesus se tem alguém para aceitar Jesus vem à frente toma um passo de fé enquanto eles continuam cantando você tem uma oportunidade sublime Deus é glória dos céus o cordeiro de Deus o cordeiro de Deus o calvário humilhante baixou por você e por mim essa cruz tem pra mim essa cruz tem pra mim atrativo e sem fim atrativo e sem fim porque Jesus me salvou Jesus me salvou sim eu amo a mensagem da cruz até morrer eu vou proclamar levarei eu também minha cruz até por uma coroa troca amém não tem ninguém o Espírito Santo me falou que a tua vida está por um fio há por um fio e se esse fio estourar não haverá segunda oportunidade quem sou eu para fazer algum julgamento mas o recado de Deus eu não posso levar pra casa deste sangue eu estou livre há um fio o diabo marcou os teus dias o diabo disse assim eu vou acabar de vez com os planos de Deus na vida dele com as promessas que Deus fez na vida dele eu vou acabar ceifando a vida dele mas Deus nesta noite te dá uma oportunidade e esta oportunidade é a de misericórdia assim diz o Senhor pra ti a tua vida está numa situação irmãos eu sou muito cuidadoso eu não procuro botar medo em ninguém e eu não procuro fazer bajulação chantagem nada eu não necessito disso mas pelo amor de uma alma eu insisto mais um minuto pela tua alma porque eu sou obrigado a te dar mais um minuto porque o Espírito Santo de Deus pede enquanto que a igreja intercede existem legiões de demônios te impedindo existe uma opressão maligna sobre a tua vida de tal forma que o teu coração está petrificado mas que Deus nesta noite está aqui e quer mudar a tua situação e depende de você não tenha vergonha de chegar ao pé da cruz porque o dia do julgamento terás vergonha e será tarde demais não queres Deus te concedeu a oportunidade aleluia nesta noite nós estamos aqui para interceder pela sua vida tem uma pessoa que Deus sabe conhece o coração vocês tem mais alguém aqui Deus diz que o que Deus falou ainda não veio Deus falou mas Deus sabe da tua vida Deus te dá uma chance há uma oportunidade nesta noite vem uma alma vem aos pés do Senhor mas não venha com medo venha com amor venha com coração contrito e dizendo Deus eu preciso eu preciso da tua misericórdia da tua ajuda tem mais pessoas vindo irmãos eu preciso vós revelar algo enquanto eu senti a glória de Deus no meu quarto nesta tarde por uma questão de uma hora aproximadamente eu tive uma luta travada contra o inferno foi muito difícil eu vi que o diabo como querendo impedir que tudo isto acontecesse nesta noite mas eu disse Deus eu sei em quem tenho crido e que eu estou nas tuas mãos e que tu és mais poderoso e que não vai ter um diabo que vai impedir a ação do teu espírito quando passou esse período eu senti uma coisa vindo sobre o quarto irmãos eu fiquei até quase próximo ao culto ligado com o céu e sentindo a presença do glorioso espírito santo na minha vida mas eu senti uma guerra travada nesta tarde e que o diabo queria impedir alguma coisa nesta noite mas que ele não conseguiu impedir mas igreja ore levante a sua mão levantai mãos santas vamos orar neste momento ao céu Deus eu sinto teu espírito aqui nesta noite vamos orar onde estão os crentes batizados com o espírito santo você que deixou de falar de falar línguas seja renovado pelo espírito desta noite vidas estão sendo transformadas vidas estão sendo transformadas vidas estão sendo libertas a morte de Cristo gerou vida nesta noite maravilhoso Deus eterno pai a nossa gratidão o nosso louvor aqui nós estamos na tua presença te agradecendo ó Deus eu sinto teu espírito neste lugar eu sinto a tua presença eu sinto a tua glória eu sinto teu mover na minha vida eu sinto algo especial aqui nesta noite estou fazendo algo aqui algo nesta noite as correntes do inferno foram quebradas aqui nesta noite Deus nós não queremos perder a salvação nós ajuda nesta caminhada de fé te acabada agachandarai te acabada agachandarai ah como é bom aleluia seja perdoado pelo poder obrigado o nome de Jesus seja escrito pelo nome do livro da vida e que as promessas de Deus continuam de pé sobre a tua cruz em nome de Jesus eu aqui com Jesus a vergonha da cruz canta um dia nós vamos cantá-la na eternidade ah que coral que harmonia que coisa linda será esse dia com ele agora vem senhor Jesus uma parte da glória de Deus se eu amo a mensagem da cruz é morrer eu vou proclamar levarei eu também minha cruz é por uma coroa proclamar é por uma coroa